Aumenta um pouco o dano aqui. 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 Aumenta um pouco. Aumenta um pouco o dano aqui. Aumenta um pouco o dano aqui. Aumenta um pouco. Aumenta um pouco. Aumenta um pouco. Aumenta um pouco o dano aqui. Aumenta um pouco o dano aqui. Aumenta um pouco. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, que mentira, viado. Caralho, o bicho apareceu na hora em cima, viado. Vai tomar no cu, mané. Ah, que mentira, viado. O bicho espalhou na hora em que é tomar um erro, mano. Não, não, não. Realmente, bro? O mob apareceu na hora em que ele estava a fazer um golpe. O que é, mano? O que é o timing? Não é, mano. Não é, mano. O que é, mano? Ah, caralho. Sai. Ah, muito louco. Caralho, esse cara saiu, viado. Caralho, esse cara saiu, viado. Caralho, esse cara saiu, viado. Olé, 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 olé. Caralho, esse cara saiu, viado. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?